Olá pessoal, bem-vindo ao canal Jefferson Souza. Hoje temos aqui, oito escândalos do America's Got Talent, e eu quero que você decida qual é o maior. Alguém disse escândalo? Bem, o America's Got Talent está cheio deles, ao longo de 17 temporadas, vimos competidores mentirem, juízes demitidos e audiência acusando de fraude. Quem está por trás de todos esses escândalos? Bem, vamos mergulhar fundo e eu vou deixar você decidir qual é o maior. Começando com o número 1, Marcelito Pomoy no America's Got Talent The Champions. Nenhuma eliminação causou uma indignação maior no America's Got Talent The Champions que Marcelito Pomoy. O cantor filipino ficou em quarto lugar em 2020, depois de mostrar seu talento com duas vozes belíssimas. A primeira coisa que mexeu com os fãs, foi que Marcelito não recebeu o botão de ouro. Era a vez de Raul e Mandel tocar o botão de ouro. Simon acabou roubando o botão de ouro e apertou para o grupo Bugi e Stormi. Isso não caiu bem com os fãs do Marcelito, eles sentiram que o show estava preparando ele para perder. Após sua atuação nas semifinais, Simon disse a Marcelito para arriscar mais. Nas finais sua escolha de música ainda recebeu algumas críticas de Simon. Acontece que nem foi Marcelito quem escolheu a música, ele deu uma entrevista dizendo que a equipe técnica foi quem escolheu, com base nas sugestões de Simon. Ele afirma que não teve escolha. Os fãs de Marcelito ainda não perdoaram o America's Got Talent por não lhe dar o botão de ouro e por ter escolhido a música por ele. Muitos fãs até juraram nunca assistir ao show novamente, em uma vingança pessoal contra Simon Coelho. 2. Tim Paul é acusado de ser uma fraude. O concorrente da sétima temporada, Tim Paul, afirmou que ele fala com uma gagueira, devido a uma fratura nas costas e uma lesão cerebral, que ele sofreu quando foi atingido por uma granada, no Afeganistão em 2009. No entanto, nenhum registro militar e seus supostos ferimentos foram encontrados. Os registros indicam que Tim serviu com a Guarda Nacional do Exército Minnesota, de 2002 a 2011, trabalhando como especialista em suprimentos. O registro mostra que ele serviu no Afeganistão por um mês, em 2009. Sua ex-mulher expôs ele online, dizendo que ele nunca foi ferido no campo de batalha. Tim Paul sustentou que sua lesão era real e que não relatar os ferimentos do soldado é um problema comum nas Forças Armadas. Quando pediram para ele provar que realmente aconteceu, ele não conseguiu apresentar nenhum documento para apoiar sua reivindicação. Em sua entrevista no America's Got Talent, ele também deu aos produtores informações erradas e uma fotografia de outro soldado como se fosse ele mesmo. Em uma entrevista posterior, com o New York Post, Tim se desculpou e forneceu documentos que indicavam que ele estava ferido, mas não disse detalhes específicos. Ele disse que quando contou a história no America's Got Talent, pode não ter sido exatamente como aconteceu. Os soldados de sua unidade continuaram a dizer que ele estava mentindo, e que ele foi para casa por outros motivos além de ser ferido por uma granada. 3. Nick Cannon vs America's Got Talent Nick Cannon deixou o America's Got Talent em 2017, após uma repercussão negativa com a NBC. Ele começou a apresentar o programa em 2009, e ainda insiste até hoje que não foi demitido. Ele diz que a escolha de sair do show foi dele, porque o show ameaçou o de demissão. Mas por quê? A NBC não gostou depois que Nick fez piadas sobre o America's Got Talent, durante um especial de comédia. Ele deu a entender que ele não tinha permissão de dizer muitas das coisas que ele queria em seus shows por causa do personagem Family Friendly. que ele desenvolveu no America's Got Talent. Nick escreveu no seu Facebook que ele nunca se vê retornando ao show, porque a NBC sentiu que ele menosprezou sua marca. 4. O vencedor Paul Zerding é acusado de plágio. O ventríloco Paul Zerding venceu a décima temporada do America's Got Talent. Dois ventrílocos veteranos, Ron Lucas e David Tramon, acusaram Paul de plagiar suas apresentações, ao longo de suas apresentações no programa. Durante a performance, Paul sai do palco depois de entrar em uma disputa com seu boneco, o boneco ganha a vida por conta própria, e começa a falar, e é praticamente a mesma coisa que David fez no show do Arsenio Hall, em 1989. David disse, Eu acho que ele precisa dar crédito onde o crédito é devido. Não acho justo alguém ganhar um show de talentos, e muito dinheiro, com material sem originalidade. Paul realizou outra apresentação no show, onde ele usou uma boca de controle remoto, em Howie e Mandel. Ron Lucas fez uma performance semelhante em 2006, onde ele trouxe um membro da plateia ao palco, e o fez usar uma boca de controle remoto. Uma fonte da Fremantle, disse que Paul usa o ato com controle de boca, desde 1997. Disseram também, que os bonecos falantes podem ser comprados em qualquer lugar. 5. Gabrielle Union é demitida Gabrielle Union e Julian Woof, foram demitidos do America's Got Talent, após apenas uma temporada. Gabrielle acusou a NBC de um ambiente de trabalho tóxico, e apresentou uma queixa de discriminação. Sobre Simon em particular, ela disse que ele fumava diretamente ao lado dela, no palco, fazendo com que ela ficasse extremamente doente. Ela disse que avisou aos produtores que ela é alérgica à fumaça do cigarro. A rede iniciou uma investigação interna, e eles concordaram que algumas áreas do local de trabalho poderiam ser melhoradas, e começaram um treinamento de sensibilidade. Gabrielle e a NBC finalmente chegaram a um acordo, depois de meses de acusações, isso significa que ela recebeu algum tipo de indenização. 6. O ato da Sacred Rihanna é interrompido A ilusionista da Indonésia, a Sacred Rihanna já tinha um grande número de seguidores ao vencer o Got Talent da Ásia, antes de entrar na temporada 13, do America's Got Talent. Foi uma apresentação ao vivo, que deixou os fãs tão irritados. Enquanto ela estava se apresentando no palco, a apresentação de Rihanna foi cortada, e foi para o comercial, literalmente do nada. Todos estavam tão confusos com o que aconteceu, e não sabiam se foi parte do ato ou um acidente técnico. As pessoas ficaram indignadas, dizendo que os produtores estavam tentando sabotar sua apresentação. A apresentadora na época, Tira Banks, continuou como se nada tivesse acontecido. Rihanna foi então eliminada do show, no que os fãs chamam de roubo, porque eles sentiram que ela ia ganhar. Não está claro se essa foi uma escolha do programa, porque muitos espectadores simplesmente não entenderam, ou se foi uma decisão estratégica para fazer as pessoas comentarem. Bem, definitivamente fez as pessoas falarem, e o que está claro é, que muitas pessoas sentiram que foi uma sabotagem ter uma apresentação cortada para o comercial. 7. Os espectadores denunciam a apresentação falsa de Max Major. O mentalista Max Major, realmente deixou cair a bola durante os shows ao vivo, da 15ª temporada no America's Got Talent. O truque dele, envolvendo o público virtual ficou meio esquisito. Howie Mandel também estava envolvido. Max disse a cada membro da plateia para fechar os olhos e desenhar o que imaginassem, em um pedaço de papel. Ele disse a Howie para fazer o mesmo. Max fez uma previsão antes do show, em que todo mundo iria desenhar uma imagem específica. Max desenhou algo idêntico ao que Howie desenhou, e acontece que todo o público virtual desenhou a mesma coisa. Parece que isso seria um truque de mágica super legal na TV ao vivo, mas então os membros da plateia virtual, se posicionaram e disseram que Max estava mentindo. Tudo parecia um pouco bizarro, alguns dos membros da plateia virtual estavam até rindo, quando o truque estava acontecendo ao vivo. O Twitter explodiu com pessoas que não desenharam um sol, e chamavam Max de ser uma fraude. Membros da audiência virtual expuseram Max e os produtores, dizendo que eles manipularam o público virtual, para tentar fazer com que desenhassem a imagem que Max queria. 8. Kais Halley, expõe os produtores do America's Got Talent. O vice-campeão da segunda temporada, Kais Halley, meio que desapareceu dos holofotes. Isso porque ele se manifestou sobre produtores do America's Got Talent, explorando jovens concorrentes. Enquanto estava sentado em uma sala de espera, Kais Halley ouviu os produtores dizer aos concorrentes, para bater em palmas, para uma competidora de 8 anos, que havia passado para a próxima rodada. Kais Halley, expõe a reação de 8 anos, que acabou de receber nãos dos juízes, entrando em uma sala cheia de pessoas comemorando. Eu acho que os produtores planejam algo em algumas das temporadas. Plantam alguma coisa, e manipulam alguns atos, mas me digam o que vocês acharam. Deixe-me saber nos comentários, qual escândalo você acha que foi o maior. Enquanto você está no YouTube, você pode clicar no botão de inscrição e no sininho de notificação. Você pode também acessar nosso novo site, www.gottalentbrasil.com, e acompanhar as audições completas e em alta qualidade. O link está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo.